A terça-feira começa com o sol em algumas regiões, mas até o fim do dia as nuvens avançam e provocam chuva por todo o estado. Durante a tarde as temperaturas seguem elevadas e ainda há risco de temporais de forma localizada. Pode chover à tarde na região metropolitana, máxima de 32 graus em Porto Alegre. Áreas de instabilidade em Rio Grande e no litoral sul, mínima de 20 graus. No noroeste gaúcho a terça-feira vai ser instável. Em Ijuí o dia já começa com 21 graus. E pode chover forte na campanha e também na fronteira oeste. Máxima de 34 graus em Bagé e de 35 em Uruguaiana.